O segundo ritmo que a gente vai aprender é a valsa. Nós vamos utilizar os mesmos graus. Primeiro grau e quinto grau. Observe que tanto a marcha como a valsa, nós vamos utilizar o dedo 1 e 5, dedo 5 e 1 ou dedo 5 e 2. Então a valsa vai ser o seguinte. Aperta o primeiro grau na mão esquerda e duas vezes o acorde na mão direita. Aperta o quinto grau na mão esquerda e duas vezes de novo na mão direita. Então vai ficar assim o ritmo. Aperta o primeiro grau na mão direita. O primeiro grau na mão direita. Que nenhuma família comece em qualquer derrepente Que nenhuma família termine por falta de amor Que a família comece e termine sabendo onde vai Que a família comece e termine sabendo onde vai